Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux. Vamos ressuscitar agora no canal de uma categoria que fazia um tempinho já que não saía vídeo, que é aquele tipo de vídeo onde eu mostro o desempenho dos jogos para vocês. Eu já fiz isso mostrando algumas versões de drivers NVIDIA no Dying Light duas ou três vezes, que era um jogo bem pesado que a gente tinha, e também eu fiz isso com o Left 4 Dead. De um lado mostrando um jogo que estava em hype na época, e do outro mostrando um game muito popular e que é um jogo muito otimizado para o Linux. Exatamente, nós vamos fazer os testes no Linux. Você que é novo no canal, que está acostumado a ver muitos testes no Windows, na internet, aqui no canal nós vamos testar principalmente Linux. Eu estou com um projeto onde eu quero montar uma bancada de testes para poder comparar a diferença entre o Windows e Linux no desempenho, para a gente acompanhar a evolução da plataforma SteamOS como alternativa para os gamers. E o jogo que eu vou testar hoje, na verdade, ele é bem peculiar e é um jogo muito legal, sem dúvida. The Witcher 2. Eu sei que já tem o The Witcher 3 lançado, mas a versão de Linux ainda não saiu, apesar de estar prometida para sair até o final desse ano. Sim, sai atrasado, fazer o que? Paciência. Mas se sair bacana, vocês vão ver vídeos do The Witcher 3 também quando ele sair. Por que o The Witcher 2 é um jogo peculiar para o Linux? Porque ele foi um dos primeiros games que foi portado, dos primeiros AAA que foram portados para a plataforma, e ele foi portado de uma maneira muito cagada para o sistema, e só depois de muito tempo, de um ano praticamente, ele recebeu um update que corrigiu essas falhas. Para você ter uma ideia, eu lembro que na época eu comprei o jogo por um celular uns 50 reais, eu acho, e ele simplesmente não abria, certo? Se eu instalasse ele pelo Wine ou no Windows, ele funcionava de boa, no Wine e no Linux, no caso. Mas no Linux, nativamente, nem sequer abria o launcher ali do game. E depois, com o tempo, eles arrumaram isso, então eu pude jogar para ver como é que ele funcionava. The Witcher 2 no Linux, ele é um port feito através do próprio Wine, e por isso que ele tem um desempenho um pouco capado, se bem que agora, vocês vão ver aí daqui a pouquinho o desempenho dele, dá para jogar tranquilamente o game com o gráfico no máximo. Pelo menos nesse hardware aqui, eu já vou mostrar também qual é o hardware que eu vou estar rodando esse jogo. Se isso não bastasse ainda, a tradução do game para português, ela não estava disponível, pelo menos até recentemente, onde o meu amigo Biran, do canal Linux Gamer, descobriu uma maneira ali de traduzir o jogo para português, e eu fiz um tutorial também, link aqui na descrição com o vídeo dele, então você pode conferir, caso você tenha o The Witcher 2 aí no Linux e queira jogar ele em português, pelo menos as legendas, né? Vai ficar mais fácil de você entender o game. Bom, então sem mais delongas, sem mais apresentações, vamos lá para o gameplay para vocês verem como é que se comporta o The Witcher 2 no Linux. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui a área de trabalho, tá? Esse aqui é o CPU-X, para mostrar aqui as informações de processador. Vou dar um zoom aqui para vocês verem um pouco melhor, né? Os dados aqui do computador. Temos aqui então o CPU-X, tá? É um Core i5-3330 de 3.0 GHz, EVE Bridge, litografia de 32 nanômetros, aliás, 22 nanômetros, aqui tem informações da placa-mãe, é uma placa-mãe da ASUS, não é uma placa-mãe gamer, mas é uma placa-mãe boazinha. Aqui na RAM ele não está mostrando as informações, mas são 8 GB 2x4 de 1600 MHz HyperX. Temos aqui um Linux com Kernel 4.4, Ubuntu 16.04 LTS com a interface Unity, certo? Temos aqui também uma GTX 960, que está operando no momento a 31 graus. Aqui vocês veem mais informações sobre a placa de vídeo. E também aqui a versão do driver que eu estou usando no momento, 364.19, é um driver que tem suporte para a tecnologia Vulkan, certo? Que é a nova API gráfica aí, que provavelmente vai substituir o OpenGL nas futuras gerações de sistemas Linux, o Android N, né? Que vai sair e já vai usar o Vulkan, por exemplo, como API gráfica. Mas vamos ao game aqui então, né? De uma vez. Só para mostrar as opções aqui do jogo para vocês. Então, vamos dar um zoom novamente. Esse... Eu sempre regulo errado o zoom aqui, mas tudo bem, né? Está aqui em Full HD, tela cheia. Esse monitor aqui tem quase 22 polegadas, na verdade, apesar de estar mostrando aqui, ele tem 21,5, 16 por 9. Está tudo aqui em Ultra e habilitado. O que tiver para colocar em alto está no alto. Então, só tem aqui... A gente pode ajustar o preset aqui, né? Para a qualidade Ultra. Vocês podem ver o que é que fica. As únicas coisas que eu vou desabilitar é esse Uber Sampling aqui, que ele recomenda que você desabilite, até está em vermelho aqui, porque é uma tecnologia experimental, aparentemente. E a sincronização vertical, obviamente, para a gente destravar os FPS. Então, basicamente é isso aí. Vamos dar um OK aqui. E agora vamos dar um Launch Game para ver como ele se comporta. Dos dois lados da tela, vocês conseguem ter informações, certo? Eu vou tentar ampliar aí para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor essas características, né? Mas, basicamente, assim, do lado esquerdo a gente tem o GLX-USD. Ele é um programa semelhante, sei lá, ao MS Afterburner. Eu já fiz um vídeo sobre ele aí no canal, vai estar aqui na descrição. E tem um tutorial recente no blog também a respeito dele. Então, aqui, eu não sei por que ele não consegue me mostrar o consumo de CPU. Tem algum problema que eu não consegui descobrir. A minha 960 está aqui a 54 graus no momento. Em 82% de sua utilização, a memória gráfica está em 65% no momento. O clock está em 1290 e o clock da memória em 3505. Aqui os FPS no menu não contam, né? Está lá em 1000 e lá vai. Lembrando que esse é um jogo muito mal otimizado para Linux, né? Vamos tentar aqui carregar um jogo salvo. Bom, estamos aí. Eu vou ampliar, claro, como eu falei para vocês verem. Eu tenho um contador da Steam próprio lá na direita também, que dá para comparar. No momento ele está rodando a 66, 67 FPS, com tudo lá no Ultra, vocês viram. Eu estou bem no início do jogo aqui, eu não joguei praticamente nada. Caiu agora um pouco. Vou fazer a 50. 47, 50 aí, tá? Mas você tem uma certa fluidez aqui, não é um grande problema. Não chega a ficar acima de 60 FPS, infelizmente. Mas é completamente jogável, né? A gente pode dizer. Isso no Ultra, né? Se você desligar alguma coisa... Vamos jogar umas magias aqui. Opa, no cara errado. Vamos matar o Coração Valente aqui. Vocês acompanhem ali as estatísticas de desempenho. Me dá uma ajuda aí. Vai, mata ele. Pronto. Falta esse aqui só. Aqui a gente tem uma parte aberta do cenário para poder comparar. Que o FPS sobe um pouco, né? Eu sempre faço esse comparativo, né? Olhando para algum lugar onde tem muitos elementos, muitas pessoas, né? Muitos NPCs aqui. E olhando para o céu, que é onde maximiza o FPS, para você ver até onde pode chegar. É óbvio que você não vai ficar jogando olhando para o céu, né? Aqui chega a bater 90 FPS. E quando eu desligo o Vsync, eu consigo perceber o Tearing que fica acontecendo de vez em quando aí no game. The Witcher 2 é um game praticamente obrigatório para quem gosta de jogar no Linux. Onde que a gente tem que ir agora? Para cá. Aqui eles trancaram. Tá. Porque ele está barato, né? Já que saiu 3 já. Eu poderia pegar essas coisas aqui. Bom, para a gente ter uma margem de comparação do que precisaria diminuir aqui nesse hardware, nesse jogo, para que ele ficasse acima de 60 FPS, a gente pode fazer umas experiências. Então eu vou mudar as configurações do game e a gente vai ver se ele consegue se manter acima de 60 FPS a maior parte do tempo, beleza? Em termos de texturas e tal, você vê que não dá muita diferença. Mas nos cantos, eu vou tentar me posicionar de um local aqui mais ou menos. Tentem reparar perto ali da madeira, onde está pegando fogo agora, se você for detalhista o suficiente, você consegue reparar no serrilhado, né? Que a gente desligou os filtros de anti-alizing justamente. O consumo da placa aqui da GPU está em 86, 88, conforme o que a gente faz, subiu para 96, ou seja, ela está consumindo legal até. Temperatura está em 70 graus e nós estamos aqui a 69 FPS no momento. Eu vou dar uma volta aqui pelo cenário para a gente ver se tem alguma variação. Caiu de 60 mesmo assim, 54, 57. Olha só, o Garrett é um cara tão poderoso, mas ele não consegue passar aqui. Boa, bruxão! Mas realmente fica bem mais fluido, né? Você consegue ter essa noção melhor. Porém, fica, né? Para quem liga assim para gráfico que quer jogar tudo no talo, já tem um decréscimo aí, né? Se assustou, né? Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo curtinho só para mostrar como o game roda. Muitas pessoas têm curiosidade para saber que jogo eles vão poder jogar no Linux, se começarem a utilizar o sistema. The Witcher 2 é um deles. The Witcher 3 provavelmente será um próximo que vai ter ali. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí para ajudar a divulgar esse tipo de conteúdo, que eu tenho quase certeza que é pioneiro aqui no Brasil. Eu, junto com os meus outros amigos aí, youtubers de Linux, estamos produzindo esse tipo de conteúdo pela primeira vez no Brasil. Que sá do mundo, né? Tem muita pouca gente que faz isso. Então, compartilhe aí a informação. Eu vou ficando por aqui. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva aí para receber os próximos vídeos. Até mais. Valeu e falows.